Ministério da Saúde investiga-se a relação da morte de uma gestante com a vacina da Oxford-AstraZeneca e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou a suspensão imediata do uso do imunizante em mulheres grávidas. Esse caso reforça a necessidade de seguir as recomendações técnicas da Anvisa. A bula da AstraZeneca não recomenda aplicação em gestantes. Isso não significa que a vacina seja perigosa para mulheres grávidas, mas que não existiam estudos suficientes para garantir a sua segurança. Agora o importante é esperar a investigação do caso e saber se houve mesmo relação entre a morte e o imunizante.